Justamente no setor policial, porque um homem, gente, olha só, teve o seu celular furtado ao caminhar ali próximo ali da rodoviária. Meu pai do céu, hein? Ô Rodrigo Lucas, conta pra gente aí como é que foi esse caso. Pois é, Israel, a gente volta a falar sobre furtos e roubos aqui na nossa região e dessa vez um furto que aconteceu ontem ali na rodoviária municipal aqui de Três Lagoas. O que aconteceu? Um homem acionou a polícia militar porque, segundo ele, ele estava andando ali nas imediações da rodoviária quando foi abordado por uma mulher. Essa mulher, ela pedia dinheiro. Ele foi lá, deu a quantia que ela pediu. Quando ele andou mais uma quadra, ele percebeu que o seu celular já não estava mais com ele. Então ele voltou até a rodoviária, conseguiu encontrar essa mulher e perguntou pra ela. Ela falou, olha, eu estava com meu celular quando você me abordou, você foi a única pessoa que me abordou e eu não estou mais com o celular aqui. Você roubou meu celular? Você furtou meu celular? Aí a mulher, claro, negou, né? Não, eu não furtei esse celular, não. Aí ele chamou a polícia, os policiais foram até o local, os policiais fizeram uma revista nos pertences dessa mulher e não encontraram o celular. Agora ele ficou no prejuízo, né? Ficou no prejuízo do dinheiro que ele deu à mulher e também do celular que agora, com certeza, a polícia vai ter que investigar pra tentar encontrar esse celular e pra saber, né? Se realmente ele perdeu, se realmente ele esqueceu em algum lugar. Ele alega, Israel, e a todos que estão acompanhando o TVC, que ele foi furtado. Porém, a mulher nega e realmente com ela os policiais não conseguiram encontrar nada, né? Agora, como eu disse, vai ter que ser feito todo um levantamento pra saber se realmente ele foi furtado ou esqueceu o celular em algum local. Israel, volto com você ao estúdio.